Olá, eu sou Spencer e esta é mais uma edição do Innova Plus News, trazendo hoje notícias sobre propriedade intelectual que foram veiculadas na grande rede no dia 6 de maio de 2022. Antes de iniciar, não deixe de se inscrever no nosso canal se ainda não o fez. Se já o fez, vai aqui um forte abraço e meu muito obrigado. Aproveita também e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Nós somos o canal pioneiro em diversidade na área de ciência, tecnologia e inovação. Vamos agora para o resumo das notícias de hoje. Notícia número 1. Curso gratuito sobre propriedade intelectual recebe inscrições até 2 de maio, Universidade Federal do Mato Grosso, se veiculada em 29 de abril no portal da Universidade Federal do Mato Grosso. Notícia número 2. Inscrições para curso gratuito da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso, sobre propriedade intelectual, vão até 2 de maio. Notícia veiculada dia 29 de abril no portal do Mídia Max. Notícia número 3. Brasil recuará décadas sem garantias da propriedade intelectual. Notícia veiculada em 1 de maio no portal Poder 360. Notícia número 4. CNI realiza eventos sobre propriedade intelectual, inovação e formação de jovens. Notícia veiculada no dia 3 de maio no portal da indústria. Notícia número 5. Aula especial sobre PI e empreendedorismo para jovens, ministrada pelo professor Gabriel Marcoso. Notícia veiculada em 4 de maio no portal do governo federal. Notícia número 6. Conjur. Os impactos da tecnologia blockchain sobre o prisma da propriedade intelectual. Notícia veiculada no dia 5 de maio no portal da revista Consultor Jurídico. Notícia número 7. Propriedade intelectual no mercado de sementes no Brasil. Notícia veiculada em 5 de maio no portal rotajuridica.com.br. E notícia número 8. A encruzilhada em que a propriedade intelectual se encontra. Notícia veiculada no dia 6 de maio no portal da revista Carta Capital. Vamos agora para o bloco único de notícias de hoje. Notícia número 1. Curso gratuito sobre propriedade intelectual recebe inscrições até 2 de maio. Conforme a notícia, interessados no uso da propriedade intelectual em negócios de base tecnológica, tem até 2 de maio para participarem do curso gratuito e notícia virtual oferecido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI. Não se preocupe. Se não conseguiu desta vez, novas oportunidades surgirão. As inscrições podem ser realizadas no portal academiavirtualinpi.gov.br. A informação será do dia 2 a 31 de maio. Tem como objetivo capacitar profissionais de empresas e instituições científicas e tecnológicas de inovação, as chamadas ICTs, atuantes de negócios de base tecnológica na temática da propriedade intelectual, em especial no campo de patentes. A realização será assíncrona, com um total de 20 horas de atividades. Notícia número 2. Relata o mesmo tema. Inscrições para o curso gratuito da Universidade Federal do Mato Grosso sobre propriedade intelectual vão até dia 2 de maio. De acordo com a notícia, a realização do curso continua sendo um dos requisitos para participação do programa piloto de mentoria em propriedade intelectual do INPI. A finalidade é ampliar o entendimento sobre a importância da propriedade industrial e consequente expansão do uso do sistema de propriedade intelectual. Para participar da mentoria, além da participação no curso, o interessado deve estar iniciando ou desenvolvendo um projeto de pesquisa financiado com recurso público. Após a conclusão da formação, o pesquisador da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, poderá manifestar o interesse por meio do e-mail need.aginova.ufms.br, para que a Aginova faça sua indicação ao INPI. Poderão ser indicados até 5 pesquisadores por projeto. Notícia número 3. O Brasil recuará décadas sem garantias à propriedade intelectual. De acordo com a notícia, a constante redução do orçamento do INPI pode paralisar atividades do principal órgão de fomento à pesquisa no país. Como representante das principais empresas de bioinovação do país, posso dizer com autoridade o quanto os produtos e segmentos embarcados com essas tecnologias têm feito a diferença no mundo em termos de avanços econômicos, sociais e ambientais. É o grande salto que vai nos levar de um ambiente produtivo capaz de causar destruições à natureza e colocar em risco o futuro da planeta para um ambiente produtivo que utiliza adequadamente os recursos naturais com possibilidades de recuperá-los econômicos gradativamente. Até cerca de 10 anos atrás, as questões ambientais eram tratadas como necessidade de sobrevivência da espécie humana. Nessa década, passaram a ser tratados como modelo de negócio, uma questão de sobrevivência das empresas. E a bioinovação é a chave para esse caminho. Notícia número 4. CNI realiza eventos sobre propriedade intelectual, inovação e formação de jovens. Narra a notícia. A Confederação Nacional da Indústria, realizando na quarta-feira, 4 de maio, um ambate-papo online sobre propriedade intelectual, inovação aberta e formação de jovens. O evento contará com a participação de representantes da Bosch, da Embraer e da startup Birmin Day. Referências em projetos de inovação aberta, além do gerente executivo de educação da rede César Weisley ou Weasley Pereira. O objetivo é promover o debate sobre direitos de propriedade intelectual e formação de jovens em um ambiente de parcerias entre empresas, startups, instituições de ensino e pesquisa, para a promoção da inovação. O compartilhamento de recursos e de conhecimentos internos de uma empresa a colaboradores externos é uma ferramenta-chave para acelerar a inovação e fortalecer a competitividade das empresas. Notícia número 5. A aula especial sobre PI, perdão, e empreendedorismo para jovens, ministrada pelo professor Gabriel Marcoso. De acordo com a notícia, conteúdo em colaboração com Stephanie Lima, Creative Design, Emotion Graphics e Tales Duarte, filmmaker e diretor de fotografia. Como marco para a celebração do Dia Mundial da PI e tendo em vista o tema proposto para este ano, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual ontem preparou uma aula especial sobre PI e empreendedorismo para jovens, ministrada pelo professor Gabriel Marcoso. O professor Marcoso é professor adjunto da Universidade Federal Fluminense, UFF, no Rio de Janeiro, onde ministra o curso de empreendedorismo. A aula está disponível para download através de um link, em licença, Creative Commons, para quem tiver interesse em disponibilizar a aula em seus canais do YouTube, websites e redes sociais. A ONP também disponibilizou um e-book como material de apoio. Notícia número 6. Os impactos da tecnologia blockchain sobre a prisma na propriedade intelectual. Conforme a notícia, a tecnologia blockchain consiste em um registro distribuído descentralizado, que, dependendo da forma como é construída, soluciona um dos principais problemas da internet convencional atual, a segurança dos dados. Metaforicamente, imagine que a blockchain é um livro onde você pode registrar qualquer tipo de informação. E cada página deste livro tem uma característica única, rastreável e é criptografada. E conectada com as demais páginas, a verificação e autenticação das informações a serem registradas são feitas por meio do consenso da rede, que é alcançado pela comunicação entre os nós e os nós dessa própria rede. Os ditos nós da rede são os participantes de uma rede blockchain específica, que são computadores trabalhando em conjunto para validar os registros e cada nó da rede possui uma cópia em tempo real desse banco de dados, o que o torna distribuído e possivelmente descentralizado. Para alterar qualquer tipo de informação, é necessário haver um consenso entre a rede, semelhante à maneira como ocorre o registro dos dados. Mas, para que essa alteração de informações em uma página específica ocorra, é preciso que todas as anteriores e subsequentes também sejam alteradas, pois todas são interligadas umas às outras. 7. Propriedade intelectual no mercado de sementes no Brasil De acordo com a notícia, em 1997, o agronegócio brasileiro avançou com relação às tratativas para a proteção de cultivados com a sanção da Lei 9456 do mesmo ano, que teve como objetivo regular a propriedade intelectual no campo. A conceituação de propriedade intelectual tem por base o reconhecimento da autoria de obra de produção intelectual e garantir ao autor o direito, por um determinado período, de explorar economicamente sua própria criação. Ela engloba a parte dos cultivados, obtenções vegetais ou variedades vegetais e a propriedade industrial, patentes, desenhos e modelos industriais, marcas, nomes e designações empresariais e outras questões. Nos termos do artigo 45 da Lei de Proteção de Cultivados, LPC, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivados, SNPC, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o MAPA, é o órgão encarregado de conceder a proteção de uma nova cultivada. Notícia número 8 A encruzilhada em que a propriedade intelectual se encontra O setor cultural e de entretenimento foi comum, como se tem dito desde 2020, um dos mais impactados pela pandemia. As consequências do fechamento de salas de cinema, teatros e casas de show foram severas para artistas, produtores e empreendedores, que atualizaram uma série de transformação na forma de criar, consumir e distribuir conteúdo. Essas transformações, ao mesmo tempo que colocaram alguns modelos em xeque, mostraram o potencial de outros. As consequências foram tanto positivas quanto negativas, constata com dados e análises em mãos Sylvie Forban, vice-diretor-geral de direitos e autor e de indústrias criativas da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMP, Agência das Nações Unidas, que procura liderar a criação de um sistema equilibrado de propriedade intelectual. Não deixe de conferir as notícias aqui divulgadas. Os links para o acesso a seu conteúdo integral estão listados abaixo na descrição deste vídeo. Se ainda não fez, inscreva-se em nosso canal. Se você já o fez, muito obrigado. Aperte o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Toda semana, vídeos novos sobre os mais diversos temas relacionados com o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Brasileira. Se gostar dos nossos vídeos, curta-os e compartilhe-os em suas redes sociais. Mas só faça isso se quiser e puder. É grátis e rápido. Em um fazenda, peço sua crítica e sugestões que tenham importantes para o desenvolvimento do nosso canal. Muito obrigado a todos e paz e saúde. Obrigado. 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 Obrigado.